Aqui eu tenho também o Toner, que é o afinador, né? Aqui eu tenho a saída geral do afinador, que eu posso escolher aqui como Mute ou Effect ou Bypass. O que é que acontece aqui, galera? Eu sempre recomendo deixar em Mute, porque aqui quando você estiver usando o afinador, a pedaleira vai cortar o sinal. O sinal não vai passar para as caixas, né? Então você vai afinar a guitarra tranquilamente ali sem estar saindo som. Então, por exemplo, você sentiu que desafinou um pouquinho no meio da música, você pode entrar de boa ali, afinar e voltar. Se você deixar em Bypass, vai passar o som direto da guitarra sem nenhum efeito, tá? Vai sair nas caixas e se colocar em Effect, vai sair o som com todos os efeitos do jeito que está. Se tiver uma distorção ligada, vai sair o som da distorção lá na frente quando você estiver afinando. Então, o correto é deixar em Mute, né? Para que você possa afinar tranquilamente mesmo no meio da música. Aqui temos também o Calibration, que é a frequência da afinação. Isso aqui você tem que ficar muito ligado. Porque se você esbarrar nisso aqui sem querer e mudar, você vai ficar perdido na hora que for tocar. Porque você vai tocar um acorde ou uma nota e não vai bater com o que o pessoal está tocando, né? Não vai dar afinação aí correta. Porque o padrão mundial é 440. Então você tem que deixar sempre em 440 Hz, tá? Aqui tem uns tipos de afinador, tem o cromático, tem o Guitar Open A, que é o aberto em Lá, tem aberto em Ré, Mi, Sol, tem aqui da de Garde. Tem vários tipos de afinação. Eu recomendo deixar sempre cromático, tá? Que aí pega qualquer nota, né? É o correto. E aí E aí E aí